Opa, e aí galera do YouTube, tudo bom com vocês? Hoje eu irei aqui fazer um vídeo ensinando como mudar a seta do seu mouse e ir no shotting, no ipega não, ipega. Primeiro, você tem que ter uma seta baixada, certo? Tipo, você tem que ter uma seta baixada. Então vamos aqui, eu tenho várias setas aqui, uma seta bem interessante aqui, ó. Essa, essa seta aqui, ela é bem interessante, eu vou colocar ela aqui pra vocês verem como é que fica, né? É, vamos aqui no, vou deixar download desse aplicativo aqui, aí na descrição, tá? Aqui você aperta aqui, ó, no, seleciona o app na lista, você espera carregar, né? Seleciona o seu, 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 seu mapeador, né? Essa aqui, edição simples, aqui em imagens. Desce lá embaixo, vou até descer com o dedo pra ir mais rápido. Desce lá embaixo, lá embaixo, bem lá embaixo. Pronto, aqui ó. Aqui, eu vou mudar esse, daqui, esse, e esse daqui, certo? Vai ter aqui nesse lapizinho. E agora você seleciona o que você quer. Beleza, pega aqui em salvar. Depois que carregar isso daqui, eu volto. Beleza, galera, eu carregou aqui o, coisa aqui, né? Agora você fecha o aplicativo, vem aqui, entra aqui no seu armazenamento, né? Aperta aqui em APK Editor, vem aqui em TMP. Ok, aqui, tá mostrando, é, o que você mudou, né? Nesse aplicativo aqui. Beleza. Agora, o que é que você vai fazer? Você vai desinstalar o seu mapeador, aí. Volto aqui no gerenciador de arquivos, clico aqui, apertinho abrir, e instala. Beleza, só esperar a instalação ser concluída. Que a instalação aqui... Então, eu não faço a mínima ideia do porquê, mas o meu áudio cortou, não me pergunte porquê, nem eu sei. E estou querendo descobrir até agora. Porém, eu irei dublar, é, essa parte do vídeo. Então, é isso aí. E como vocês puderam ver aí, a instalação foi concluída. É, só você concordar com tudo, aperta OK ali, aperta Permitir sobreposição do app. Aperte OK de novo, e você pode conectar o seu IP, ou se já tiver conectado, só você mexer no seu mouse, que já vai tá aí. Certo, e é assim que você muda a sua seta aí. É, muita gente dizia que não tinha como, mas agora tem, né? Depois de eu ter pesquisado muito. É, dá pra fazer sim outros aplicativos aí. É, enfim, galera, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado, né? Clica aí em gostei, deixa o seu like. Se inscreva no canal, e é nóis, mano. Compartilhei, falou, velho. E, abre aqui as configurações. Vem aqui no sistema, avançado, opções dos desenvolvedores. Desce aqui embaixo, coloca a DPI que você quer. Ó, aqui, no aplicativo do Shot in V3. Aperta aqui. Bota pra forçar a parada, aperta em abrir. Ó, aqui, agora você... Espera carregar, certo? Pronto. Agora é só você pegar aqui. Volta, vende nas configurações. Sistema, avançado. Ó, caralho. Opções do desenvolvedor. Vem aqui, coloca a sua DPI padrão, né? Sua DPI normal. Que vai mudar o tamanhinho da seta. Que vai estar aí mudando o tamanho da sua seta, né? O tamanho da seta aí. E é assim que muda o tamanho da seta.